A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Raiz Pentecostais. Hoje nós vamos acompanhar a segunda parte das perguntas e respostas que nós tivemos com o pastor Roberto Inácio. Qual é a ligação que o ecumenismo tem com o falso profeta? Tem tudo a ver. Porque Apocalipse 13, a partir do versículo 1, João diz assim, E vi uma besta que sobe do mar. O mar ali representa as nações da terra. Nações, povos, línguas, representam o mar. Porque Apocalipse 17 diz assim, e o mar que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então, esse mar representa a multidão de nações que há sobre a terra. Então, o anticristo vem com o apoio de nações. Já no versículo 11 de Apocalipse 13 diz assim, E vi uma outra besta que sobe da terra. E ela tem, se parece com um cordeiro, mas fala com um dragão. E ela tem dois chifres. E esse chifre é exatamente o chifre político e o chifre religioso. Político e religioso. São os dois chifres da besta que sobe da terra, que é o falso profeta. E o que nós estamos assistindo hoje? Bom, vamos voltar aqui a Apocalipse 13 para a gente entender melhor. O que o falso profeta fará nos seus dias? Ele vai criar, ou ele vai estabelecer, uma religião mundial. Porque, veja bem, nós hoje somos divididos em várias denominações. Quando alguém me pergunta, pastor, mas esse monte de denominação, o que é isso, o que é aquilo? Eu encontro a resposta na Bíblia. Lá em Mateus 13, Jesus fala sete parábolas. Traz sete parábolas. A última parábola, que são os nossos dias, porque cada parábola teve um tempo, teve um propósito, e teve seu período de cumprimento na terra. Cada parábola. Aí temos que estudar isso aí. É maravilhoso. Mas a última parábola, Jesus disse, o reino dos céus será semelhante a uma grande rede lançada ao mar. O mar fala de povos, multidões, nações e línguas. O reino dos céus será semelhante a uma grande rede lançada ao mar. E que apanha toda a qualidade de peixe. Está escrito aqui, Mateus capítulo 13. É só abrir, que a gente encontra aqui. Encontramos aqui na Bíblia a palavra de Deus. Mateus capítulo 13. E aqui, a última parábola, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe. Apanhou toda a qualidade de peixe. Hoje, a igreja é isso aqui. Ela se espalhou pelo mar. Povos, multidões, nações e línguas. E apanha o quê? Toda a qualidade de gente. Toda a qualidade de peixe. Hoje, se você olhar igreja, tem igreja para todo mundo, para todos os gostos, para todas as ideologias. Igreja inclusiva, conclusiva, igreja isso, igreja aquilo. Tem tudo. Eu não me escandalizo com nada que está aí, porque está tudo na Bíblia. É o tempo do fim. As pessoas falam para mim, pastor, e essa igreja? Daí eu disse, é a igreja de Laodiceia. É a última igreja. É a igreja morna. É a igreja rica. Igreja hoje tem dinheiro. Ninguém abre. Ninguém diz para mim assim, pastor, eu estou abrindo uma igrejinha na varanda lá de casa. Arrumei quatro banquinhos. Se o senhor quiser, o senhor vai lá. Na varandinha de casa, não. As pessoas alugam salão, botam tapete, botam potrona, botam ar-condicionado, som, televisão, multimídia, e não sei o quê. E aí, isso é a igreja. É a igreja. Antigamente, eu, eu, esse homem que está aqui, eu já comecei uma igreja na varanda de uma irmã, há muitos anos atrás. Uma caixinha de som, a irmã sentada na cadeira, eu ia para lá cantar o hino da harpa, pecado vê a luz, brilha para ti. Estou eu lá. Hoje, nesse lugar, tem uma congregação no Rio. Tem uma congregação lá, na glória de Deus. Mas hoje, quem começa assim? Porque a igreja é a igreja de laudiceia. A igreja é rica, tem dinheiro. Só que ela é pobre, cega, miserável, nua. Entendendo? Espiritualmente, a igreja de hoje está aquém da realidade bíblica. Então, este tempo agora, é o tempo em que o Evangelho se tornou uma grande rede lançada ao mar. Aí diz assim, E estando cheia, olha o verso 48, puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos, os bons e os ruins, porém, lançam fora. Agora, quem é que vai fazer esse trabalho? Quando a rede estiver cheia. Então, você vê que tem um limite. Deus falou para Abraão, a quarta geração virá para esse lugar, tornará a vir para cá. Por que não pode vir agora, senhor? Porque a medida do Zá morreu ainda não está completa. E quando se completou a medida do Zá morreu? Quatrocentos e tantos anos depois. cumpriu-se, a medida dos povos de Canaã se encheu, a medida encheu, Deus falou, chega! Nesse momento, quem é que está às margens do Jordão? Josué com o povão. Primeira cidade, Jericó. Aí Deus começa o juízo sobre os habitantes de Canaã. Quando é que essa rede vai ser puxada? Quando ela estiver cheia. Quando é que ela vai ficar cheia? Deus sabe. Esse tempo é com Deus. Agora, quem vai fazer esse processo? Sou eu? Não. Por isso que eu não quero nem saber. Pastor, tem uma igreja ali que faz isso e aquilo outro. Amém. Tem uma lá que faz assim, assado e cozido. Amém. E a sua, como é que é? Eu canto o zinho e leio a Bíblia. Só isso. Mais nada. Mais nada. Quem quiser aprender Bíblia e cantar e dar pra vem comigo. Agora, quem quiser movimento, não sei o que, pode pra lá. Fica tranquilo. Vai na paz, fica pra lá. Quando chegar no tempo de Deus, na consumação dos séculos ou do mundo, virão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançar alusão na fornalha de fogo. Ali a vira pranto e ranger de dente. Jesus disse, entendeu todas essas coisas? E os discípulos disseram, sim, Senhor. então hoje a igreja ela se diluiu de uma tal forma que tem lugar pro ecumenismo. E o que é o ecumenismo? É uma tentativa humana humana como lá em Gênesis 11. Lá em Gênesis 11. Gênesis 11 fala do governo humano. em que Nirod, grande caçador, reúne o povo e diz, vamos construir uma torre. Vamos aqui criar um nome. Isso aí é outra coisa preciosíssima. Isso fala do dia de hoje também. O que é o dia de hoje? É o dia do governo humano. O que é o ecumenismo? É o governo humano sobre a terra. Vamos criar um nome. Vamos fazer uma torre. Ecumenismo é isso. E aí todo mundo vai se abrigar aqui. Porque o falso profeta, a sua finalidade, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, vai haver uma grande confusão na terra. Não vai? de repente, desaparecem pessoas, somem pessoas, e aí fica todo mundo indagando, não, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. E aí, estilge o falso profeta e diz, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma religião só, vamos acalmar os ânimos. Porque essa é a função dele, conforme Apocalipse 13, a partir do versículo 11. É o falso profeta que vai fazer a imagem da besta, ele que vai fazer a imagem para lá, ele vai fazer prodígio de maravilha, vai cair fogo do céu. O falso profeta vai fazer coisas que vão atrair aquela multidão inquieta após o arrebatamento. E o caminho para receber o falso profeta é o caminho do ecumenismo. Gente, é começar a se unir aqui, vamos nos unir, vamos nos ajuntar, vamos falar a mesma língua, Apocalipse, nós falavam a mesma língua, entende? Falavam a mesma língua, até o dia que o Senhor desceu e confundiu todo mundo. Então, há uma semelhança entre o ecumenismo e o tempo do falso profeta. O menino nada mais, nada menos é do que uma tentativa humana de construir uma torre e aí criar um nome de importância, de significado. Por exemplo, eu estou ali representando um segmento da Assembleia de Deus, colocamos o nome Filadélfia, que é um nome bíblico, a Igreja do Amor Fraternal, mas o que somos? Somos uma congregação, numa rua e num bairro do Rio de Janeiro. Amém! Mas, pastor Roberto, tem um ecumenismo, se o Senhor chegar para lá, o Senhor vai receber uma credencial dourada, o Senhor vai ter importância, a sua Igreja vai receber um selo, e aí, e não sei o quê. E é isso que os homens querem, não é? E é isso que eu não quero, eu prefiro ficar com essa biblinha aqui, crendo nela e esperando a volta de Jesus. pastor, como que a gente pode explicar a parousia? Em resposta à sua pergunta, parousia é exatamente um termo grego, não grego clássico, mas um grego antigo, que ela significa presença, significa também visita oficial, chegada. e é isso que temos com respeito a Jesus Cristo. A parousia, ela encontra-se no Novo Testamento por mais de 20 vezes, sendo que a maioria das vezes essa expressão, que é a expressão grega, da qual o Novo Testamento foi escrito, ela está ligada diretamente à vinda do Senhor. Parousia é a manifestação de Cristo para vencer os seus inimigos. É interessante que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, 7, o apóstolo Paulo fala do iníquo, do homem do pecado, filho da perdição, daquele que estará tomando conta do mundo, assentando-se no templo de Deus. E o versículo diz que esse iníquo, esse homem da iniquidade, o Senhor deixa parar com a sopro da sua boca. Essa é a parousia em que o Senhor vence os seus adversários, vence os seus inimigos. Parousia é vinda, é chegada, é o momento da manifestação do Senhor, derrotando as forças do mal, as forças das trevas. Mas também existe uma expressão, parousia, que é um clássico, que fala também de uma visita dos governantes, dos imperadores, daqueles que vêm visitar uma cidade. Isso era muito comum entre os imperadores romanos. E eles chegavam para visitar as suas cidades, falar das suas conquistas, ali eles eram homenageados, ali eles vivenciavam a sua realidade diante daquela cidade. O povo sempre lhe prestava homenagem. Quando o Senhor vier, o mundo se curvará diante dele, porque ele virá para desfazer as obras do mal. E ele virá com poder e grande glória para manifestar um novo tempo na terra, o tempo do milênio. Quando ele vier, ele vai vencer todas as situações que os homens criaram nessa terra, para estabelecer a sua ordem. a teocracia, o governo de Deus sobre a terra. Então, parousia é uma palavra que se aplica a todos os momentos em que o Novo Testamento mostra a vinda, a chegada. Mesmo na vinda de Paulo, na vinda de alguns companheiros, existe a palavra parousia. Mas é uma palavra que denota a presença pessoal de Cristo, vencendo, triumpando, conquistando. quando Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3, ele fala que o mesmo Senhor descerá do céu com a larida, com voz de acanjo, com a trombeta de Deus. O apóstolo Paulo está mostrando ali uma manifestação gloriosa do Senhor. E é interessante que nesse momento ele vai vencer a morte, ressuscitando os seus, os fiéis da terra que morreram confiados nele, porque ele foi feito a premissa dos que dormem. Ressuscitaram os mortos, mostrando claramente a sua vitória sobre a morte, transformando os fiéis vivos, glorificando-nos, tornando-nos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós seremos. E essa parousia é algo glorioso, porque é a esperança da igreja, é o momento do arrebatamento, é o momento da chegada do Senhor para levar os fiéis da terra. E isso para nós é glorioso. Portanto, parousia é uma expressão que se encontra em todas as vezes que o Novo Testamento fala da vinda, da vinda do Senhor, da chegada do Senhor. São muitas as expressões usadas por Paulo, por Pedro, por João, por Judas, quando ele diz que é vinda o Senhor com milhares de seus santos, ali está a expressão parousia. É uma expressão que significa a chegada de um rei vitorioso. Sempre que nós temos a oportunidade de conversar, algo que sempre me chama a atenção é a memória do Senhor para citar texto bíblico, para citar versículo. E eu sempre pergunto aqui, como o Senhor faz para estudar a Bíblia? O Senhor, qual é alguns conselhos para a gente de como poder estudar a Bíblia melhor? Só Jesus. Bruno, não é Bruno? Sim. Eu tenho uma história com a Bíblia que você não sabe, e ninguém sabe. Eu comecei a ler bem pequeno. Eu comecei a ler, a aprender a ler, eu tinha seis anos, fui para a escola naquela época, a escola estadual República Argentina, que está lá no Rio de Janeiro, do 28 de setembro até hoje, ali no Maracanã, e eu aprendi a ler. Rápido, aprendi. E eu tive um avô, meu avô Manoel, e meu avô não sabia nem ler nem escrever, mas ele vendia banana na feira, e eu ficava admirado, meu Deus, meu avô manuseava com dinheiro, contava, aquelas coisas todas, nem que pode, vovô não sabe ler nem escrever, mas ele é, para negócio, ele era terrível. E eu aprendi a ler cedo, chegava da escola, que eu estudava de manhã, e meu avô chegava da feira, comia, e ele deitava numa rede, que nós tínhamos ali na casa onde morava no Rio de Janeiro, e era eu, na época, eu e meu irmão, nós somos oito, mas foram passendo, progressivamente, não é? Meu irmão saía para a rua, para alguma coisa, e eu queria sair, meu avô, Beto, venha cá, vai dizer, quem é avô? E ele tirava um novo testamento que ele tinha, daqueles videões, pequenininhos, ózinhos, é, naquela época, era um cinza, ele tirava um novo testamento, daquele, eu tinha seis, sete anos de idade, sei lá, meio pequeno, e ele puxava um banquinho, me sentava ao lado da rede, e dizia assim, leia o Evangelho de João, e eu abri o Evangelho de João, no princípio, era o Verbe, o Verbe era Deus, o Verbe estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada foi feito, se fez, ele era a luz dos homens, os homens amaram mais a treva do que a luz, e tal, e tal, não sei o que, porque as obras eram mais, e veio um homem chamar de Deus, que o nome era João, e tal, e quando eu acabava de ler, eu fechava, e dizia, não, leia de novo, aí eu digo, vou, não tem vou nem vou, leia de novo, e eu li aquilo, e isso, era quase todos os dias, aí eu li João 1, João 2, João 3, João 4, João 5, João 2, com seis anos, sete anos, oito anos, quando eu cresci, lembro a Bíblia, se eu fechar meu olho, eu recito para você, todo o Evangelho de João, parece que está tudo na minha frente, de tanto que eu li, entendeu? Então, vocês dizem assim, qual o conselho para a gente, decorar, sei lá, eu leio Bíblia, deixe que eu me entendo por gente, no meu tempo de criança, na nossa EBD, nós éramos obrigados, obrigados, que bendita obrigação essa, bendita, santa obrigação, de decorar o texto da lição, decorar o textuário, e tinha que recitar diante da igreja, e a gente chegava lá, sei lá, e o pastor, classe Cordeirinho de Jesus, aí eu levantava, assunto da lição, o amor de Deus, textuário, porque Deus amou muito, de tal maneira que Deus, eu sou filho de Gênesis, João 3,16, aí o pastor, está errado, aí eu tinha que corrigir, João capítulo 3, versículo 16, você tinha que falar certinho, você tinha que dizer que era capítulo, você tinha que dizer que era versículo, todo domingo tinha que decorar, tinha que aprender, hoje, eu não vejo isso nas nossas EBDs, hoje em dia, se você obrigar uma criança a alguma coisa, você é preso, tem leis, hoje, que estão cercando as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que é uma loucura, não pode falar nada, não pode retrucar, não pode isso, não pode aquilo, tudo de encontro à palavra de Deus, estão mudando a verdade de Deus em mentira, por isso que o juízo de Deus está vindo aí, estão mudando a verdade de Deus em mentira, Deus fala, instrua o menino, não retira a vara do menino, não mata seu filho não, mas olha, pega ele pelo pé, quem faz isso hoje, ninguém, não pode, bota o menino para estudar a Bíblia, aí o garoto fala, minha mãe me força a ler a Bíblia, meu pai me força a ler a Bíblia, estou sendo constrangido, estou sendo oprimido, aí já vem logo um monte de lei, contra o pai e a mãe, que não pode, que é isso, o menino não pode viver essas coisas, o menino tem que ser livre, escolher o que ele quer ter, homem, mulher, macho, fêmea, a loucura do mundo de hoje, o mundo de hoje está assim, perdido, largado, de pé com cabeça, cabeça com pé, estão amando mais a criatura do que o Criador, e aí depois vão perguntar, pastor, e as coisas que estão vindo aí? Tudo o cumprimento da palavra. Não tem segredo, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que ler, e isso, pela graça de Deus, eu acho que o Espírito ajudou, contribuiu, por exemplo, até hoje, até agora, nesse momento, eu aprendi a ler rápido, quando eu fiz a faculdade lá no Rio, que eu fiz pedagogia, sei lá, o professor chegava na sala, passava um texto, na hora assim, chegava, ó gente, lê isso aí, dez minutos para ler, eu li, eu sublinho, já li, o que você leu, Roberto? Eu li isso, 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 e isso, o texto fala disso, 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 não é isso, senhora? Quer? Como é que você leu tão rápido? Eu aprendi desde pequena a ler assim. Então, sei lá, misericórdia de Deus, eu vou pregar hoje, eu vou ensinar, se eu ler os textos aqui, eu leio, sim, volta aqui, fecho a Bíblia e acabou, eu vou lá e gravo tudinho, já falo, mal, mal, é a pura misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Uma semana atrás, eu gravei um vídeo com a Sertuna, sobre o ímã 17 da rádio, e o primeiro verso desse ímã é exatamente isso. Mas horas que passam pensando em Jesus. É horas, não é final do dia, pegar a Bíblia lá cinco minutinhos e achar que está bom. Mas horas que passam pensando em Jesus. As trevas de espaço buscando a luz. E horas de vida tão doce para mim. Aí mostra, o Senhor nos convida, que eu suba para si. É um hino precioso. Um hino precioso. Então, meus irmãos, não tem segredo, a gente tem que gastar tempo com a Palavra de Deus. Tem que ler todos os livros. É aquilo que Paulo falou para Timóteo. Persista em ler, ensinar, estudar, até que eu vá. Então, vamos ler a Bíblia. Segredo é ler. E lendo conforme as Escrituras. Porque muitas das coisas que dificultam as pessoas na leitura hoje, eu vejo os nossos jovens de hoje, eles não sabem ler. Eles não respeitam a Bíblia, ponto e Bíblia. Sai lendo tudo atropelado. Porque as Bíblia, ponto e Bíblia, dão sentido às frases, marcam as expressões. Identificam ali quem é a figura, o verbo, o tempo, enfim, mas as pessoas saem lendo assim, de qualquer jeito. Eu vejo jovens hoje na igreja, fazem a leitura de um texto assim, sabe? E aí, sei lá como eu abri aqui em primeiras crônicas, por isso Deus de Israel suscitou o Espírito de Pú, rei da Síria, e o Espírito de Tiglato, que o Nezé, rei da Síria, que o levaram preso, sabendo, o que é que você leu? Ah, eu acho que é, negócio de rei da Síria, rei de não sei de quem, só leu rápido, não entendeu nada. Agora, se você ler devagar, você vai dizer, o rei de Israel suscitou o Espírito de Pú, vírgula, quem é o Espírito, quem é Pú? Rei da Síria. Está aqui, está entre vírgula, está identificando, mas as pessoas não leem assim, as leem tudo correndo. Aí, eu li um tal de Pú, quem é Pú? Sei lá, não lembro, deixa eu ler de novo, e não vai entender, porque a Bíblia, ela é escrita de uma maneira perfeita. Você quer aprender o português, meu irmão? Leia a Bíblia como ela é, respeitando vírgula, ponto vírgula, ponto, exclamação, interrogação, direitinho, diz aqui, quem é Pú? Rei da Síria, e o Espírito de Tiglá, porque não é Zé, quem é ele? Mano, aí diz aqui, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, dois pontos, agora vai explicar, quem foi preso, é assim que se lê a Bíblia, e é assim que a gente decora a palavra de Deus. Muito bem, pastor, você quer falar mais uma coisa, pastor? Tá, muda aí, vamos lá, vou encerrar então. Muito bem, meus irmãos, a gente viu aqui, que não pode ter pressa para estudar a Bíblia, né, pastor? Tem que passar tempo com a palavra de Deus, tem que orar, tem que jejuar, isso é rotina, é rotina, é disciplinas espirituais, a gente tem que ter, né? As raízes pentecostais, elas se fundamentam em pilares da palavra de Deus. Leitura, oração, ou melhor, oração, leitura, meditação, consagração. Tá, são os pilares importantes. Eu vejo hoje crentes pentecostais, que são pentecostais por nomes, né, mas não conhecem as raízes, as origens pentecostais. Hoje, por exemplo, você chega num culto e pergunta, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Um ou dois levantam a mão, o resto. Estão como aquele povo de Éfeso, quando Paulo chegou lá, em Atos 19. Nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Espírito Santo, para muitos crentes, existe só nas melodias, nas canções, mas não tem intimidade, não conhece. ainda não experimentaram a plenitude do Espírito na sua vida. Quem é pentecostal tem que buscar as raízes pentecostais, que é o que? Bíblia, oração, meditação, consagração, para que você esteja um crente, como diz a palavra, em todas essas coisas, mais que vencedor. pastor Roberto, muito obrigado pela participação do senhor, por ter respondido essas perguntas, a gente aprendeu muito aqui hoje, eu pelo menos aprendi muito com o senhor, e queria agradecer ao senhor por ter participado desse raiz aqui com a gente. Amém. Eu que agradeço a oportunidade da ETAG, me oferecer estar aqui hoje, me convai, louva a Deus, e abençoo essa instituição a cada dia, para que o senhor continue com as suas mãos estendidas, e todo o propósito pelo qual a ETAG foi instituída, possa se cumprir em nome do senhor Jesus. A paz do senhor, meus irmãos, até a próxima semana. Amém. Amém.